Alguns candidatos para chamar a atenção do eleitorado estão utilizando apelidos justamente para concorrer ao pleito de 2022. Entre os cargos estão deputados estaduais e federais que utilizarão os nomes nas urnas eletrônicas como marketing pessoal. Entre os candidatos que apostaram nos apelidos estão Elinaldo Estevão de Lima como Papa Léguas e Sérgio Nunes como Obotinho Querido. No entanto, o cientista político professor Elson Ribeiro avalia que por utilizarem apelidos os candidatos estão procurando se enaltecer e chamar a atenção para algo que fazem. Para essas e outras informações você pode acompanhar em nosso site. Eu sou a repórter Cristina Carvalho para o portal AMU nas eleições 2022. E aí E aí E aí